Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aqui like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar sobre essa nova atualização que veio, tá? Onde trouxe missões à lua, veio o novo Warframe Voruna e também algumas armas, beleza? Então estou aqui com a Voruna já, buildadinha, bonitona, vou trazer depois, tá? Mais tarde no outro vídeo. Seguinte, meu amigo, vamos dar uma olhadinha aqui no Codex, o que temos aqui de novidade com relação às armas. Vamos ver aqui o universo, então temos aqui a nossa Voruna, tá? Nosso Warframe, tá? Está disponível aqui, ó, bonita, hein? Tá? Então ela tem como tema a loba, tá? E com relação às habilidades eu vou fazer um vídeo explicando cada uma delas e eu fiz uma missão em sobrevivência aí, rapaz, bichinho, é boa, viu? Show de bola? E também temos as novas armas, tá? Temos as armas disponíveis aqui, ó, vamos ver, são quatro armas, tá? A Feirox Tenet, a Plinx Tenet, tá? A Sarufang e a Perigali. Vou explicar cada uma delas aonde está farmando, tá? Primeiro vamos falar sobre essas novas, essas armas, tá? Essas duas armas aqui, tá? A Sarufang, tá? Que é uma melizinha que está disponível para vocês aí, tá? E também a Perigali. Perigali, acho que é, tá? Que fala. É um rifle. Show de bola? Junto com a nossa, nossa Voruna. Aonde que você vai farmar, gente? Vamos lá. Bom, para isso, você vai ter que liberar a Lua, tá? Vai ter uma jornada, se não me engano, segundo o sonho. E também em Zairman, tá? Você vai ter que fazer a jornada. Então você tem que ser preguiçoso aí, tem que liberar a jornada, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha aqui, ó. Eu fiz na missãozinha, na Lua, tá? Eu fiz lá por 15 minutinhos, tá? 15 minutinhos? É, 15 minutinhos. Sempre faça 20 minutos, tá, gente? É que eu estava gravando um negócio, esqueci, aí voltei atrás, aí troquei de build, tá? A gente vai farmar o quê? Plasma Trax Lunar, tá? É isso que a gente vai farmar. Plasma Trax Lunar. Show de bola? É isso que a gente vai farmar. Isso aqui, gente, só vem em rotações a cada 5 minutos, tá? E também quando você mata os Trax, tá? Só cai lá, não cai em outro lugar. Então, acho que o drop, o bonde drop não influencia aqui, não. Show de bola? E aonde você farma isso aqui? Então, duas missões de sobrevivência na Lua. E o Varyon, certo? Deixa eu tirar do aço aqui. E o Varyon, tá? Se você fizer no normal, vai estar no level 20, 25 a 30. Depois habilita essa aqui, essa outra de sobrevivência aqui também, a Ciclos, tá? Que aí o bicho vai no level 80 a 100, direto, tá? O que eu percebi, gente? Deixa eu deixar no aço aqui, tá? Eu fiz no aço, tá? Quando eu fiz no aço, eu fiz solo. Eu fiz duas vezes aqui, missão em 10 minutos. E peguei os dois BPs, tá? As armas aqui. Fiz 10 minutinhos, saí, fiz 10 minutinhos, saí, tá? Isso antes do Hot Fix, não sei se vocês mudaram, tá? Depois eu fiz com os amigos aqui, a gente fez 20 minutos. Depois fizemos rotações de 40 e duas rotações de 1 hora, tá? Pegamos aqui uma parte da Voruna também, tá? E basicamente mais os BP das armas, tá? Aqui a chance é maior, tá? Tanto aqui, gente, quanto... Tanto e o Varyon, quanto o Ciclos, vem também, tá? Cai a parte das armas e a parte da Voruna cai aqui, tá? Só que aqui tem mais chance, ok? Tá? Pra formar o Trax Lunar, aqui eu achei mais vantagem, tá? Achei mais vantagem. E também, que é o seguinte, se eu jogar sozinho, vem dois Trax pra eu matar e eles que dropam esse Trax Lunar aí, tá? Se você vem em grupo, com quatro, vão vir quatro, vão vir três pessoas. Acho que duas ou três pessoas, vem três desses inimigos. E se você vem em grupo, vai vir quatro deles, vai ter mais vantagem. Se você quiser jogar sozinho, também dá, tá? Independente disso. As partes vão dropar, independente do... Se tá com duas pessoas ou tá solo, tá, gente? Mas digamos que você teve muito azar, né? Fala, cara, Dan, eu tive muito azar. E agora? O que eu faço? Seguinte, vou aqui em Zaliman e lembra, né? Ó, mais uma vez aqui, ó, o que a gente fez, né? Na missãozinha, a gente formou Plasma Trax Lunar, show? Então o que vai fazer? Digamos que você, né, não consiga farmar. Dá um exemplo aqui, ó. Até dá um exemplo bem com relação a essas duas armas que eu tenho aqui, ó. Vamos colocar aqui no Codex, na Forja, né? Eu tenho aqui a... É Sarufang, né? Sarufang, tá vendo? A Sarufang, eu tenho, já peguei duas partes, tá vendo? Eu peguei dois cabos, não peguei nenhuma lâmina, mas peguei o BP, ó. Peguei sete BP, tá vendo, ó. Peguei sete BP. Vou gastar cinquenta pra construir, ó, tá vendo? Eu peguei com 120 Plasma Trax Lunar, vou gastar cinquenta. Mas eu não tenho a lâmina ainda, tá? E agora vamos ver a outra arma também, que é a Perigale. Perigale, acho que é assim que se fala. Perigale, tá vendo, ó. Essa aqui também, ó, já tem o BP dela, só peguei um BP, tá? E peguei um receptor e peguei uma coronha. Falta um cabo. Um cano, desculpa, falta um cano, tá vendo? E gasto também cinquenta de Trax Lunar. Digamos que você jogou, 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 você tá com uns dois mil Trax Lunar aqui e não conseguiu, né? Não conseguiu pegar a parte. Tem um porém. O jogo deu uma facilitada, viu? Acho que ficou mais fácil aí. Mas aí você vai gastar algumas horas, viu, gente? A gente fez ontem umas sete horas de sobrevivência. E eu peguei duas partes da Voruna só. Só duas partes. E eu tô farmando mais uma pra poder colocar no... No... No Helmet. Essa uruna que tá aqui eu comprei por Platina, né? Porque como... Como a DEA não dá nada pra mim, né? É, rapaz. A gente tem que farmar por Platina, né? Então... Aí é o que eu comprei por Platina mesmo. Paguei 325 Platina nela, tá? Estamos aqui na... Em Zaliman, perto do ESC aqui. Viagem rápida. Vamos falar com Arquimediana e Yonta. Beleza? Nossa Yonta tá aqui, tá, gente? Aqui embaixo, ó. Trocar. É troca... É troca... É trocar por Plasma Trax Lunar. Vamos lá. Nossos itens, tá? O que a gente tem aqui? Temos a Voruna. As quatro partes da Voruna disponível, tá vendo? Tem a nossa Sarufang em três partes também. E a Perigali, tá vendo? Perigali. Com quatro partes. Digamos que eu tô aqui, ó. Eu tô com quanto? 420 Trax Lunar, tá vendo? Aí eu farmei, 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 farmei. Eu vou juntar aí uns 2 mil. Mais ou menos. Se eu não conseguir, aí eu venho aqui, ó. Se eu comprasse essa parte aqui, custaria 50, tá vendo? Que volta pra mim. Custa 50 Trax Lunar. Essa aqui que eu não tenho também, custa mais 50, tá vendo? Só que aqui, ó. Tá vendo a Voruna? 125, cara. Bastante, hein? 75, 75. E aqui já peguei, tá? Então... Ah, e além disso, gente, você tem também os novos Arcanes, tá? Cada Arcane desse... O Arcane também... Os Arcanes, gente, lembrando, tá? Presta atenção. O Arcane só cai na segunda missão da Lua, tá? De sobrevivência. Na primeira missão da Lua não caem esses Arcanes, tá? Beleza? Só mesmo nas missões secundárias. A missão... Na segunda missão da Lua. Círculo. Beleza? Então aqui, nossa... Nossa... O nosso farm da Voruna. Show? Agora eu vou mostrar as outras duas armas, tá? Fica aqui que eu vou te mostrar aonde farmar as duas armas que não farmam aqui, tá? As outras duas armas você vai ter que farmar em outro lugar. Vamos falar sobre a Ferrox. Bom, feito isso, tá? Você foi lá, farmou e tal. É o seguinte. Vamos falar sobre essa arminha aqui, ó. Universo. E estamos aqui nas armas, né? Vamos lá. Ferrox, tá? Ferrox Tenet, tá, gente? Essa arma aqui só forma em um único lugar. Não é na Lua. Não é na Lua, meu amigo. Não é na Lua. É o seguinte. Para a sua grande alegria, tá? Tu vai ter que fazer o seguinte. Missões de Railjack, tá? Você vai procurar aqui. Essas três que tem esse tacejazinho. As missões de Tempestade do Void, tá? Essas missões aqui, se eu não me engano, se você fizer essas missões, tá? Tem a chance, tá? Tem a chance de vir holochaves, tá, gente? Aqui, algumas missões vem seis, sete, tá? Mas essa missão aqui, quando você tem sorte, tá? De vir, vem dez holochaves, tá? Mas é a chance, viu, gente? É, não fica feliz, não, tá? Beleza? Você vai falar holochaves. Feito isso, você vai vir aqui, ó. Nas holochaves, vamos falar com esse sindicato. Sequência de Perim. Mesmo que você esteja inimigo, não tem importância. Você vem aqui, ó. Visitar sequência de Perim. Vamos lá. É nele que você vai estar trocando holochaves pela nossa arma. Você pensou que era fácil, né? Mas não, vai ser fácil. Pensou que era fácil, né? Não. Seguinte, vamos lá. Tá, nossa NPC está aqui. Ok. Vamos aqui, ó. Explore as mercadorias. E está aqui a Ferrox, tá vendo? Tá vendo aqui que está matando 13 horas, tá? Então daqui 13 horas tem uma rotação. Não é que a arma vai sair. Vai vir uma outra arma com outras referências. Pode vir até melhor que essa aqui também, tá, gente? Lembrando, eu tenho 33 holochaves, tá? E a custa aqui embaixo 40, tá? Então, no meu caso, eu vou esperar um pouquinho, tá? Porque 26 de status é pouquinho, é muito baixo. O mínimo é 25, entendeu? Essa aqui já é outra arma, tá, gente? Essa aqui é com 38. Quem quiser farmar as outras tênis, é tudo aqui também, tá, gente? Beleza? Mas a nossa Ferrox está aqui disponível, tá? Daqui 13 horas tem uma outra rotação. Show! E agora vamos mostrar para vocês a última arma, tá? A última arma para poder fechar aqui essa atualização que veio com as armas. E veio os arcanes, tá, gente? Ah, lembrando também, gente, os arcanes, tá? Tem uma maquininha nova aqui, ó. Ah, rapaz, tem uma maquininha aqui. Só para você ver os seus arcanes todos aí, tá? De tudo. Show! Ah, tem o arcanes de operador. Tem o arcanes de empes. Aí fica a seu critério, aí você vê que você acha uma maquininha. Show de bola? Vamos lá mostrar a última arma para vocês aqui. Onde está a farmar? Eita, que aguinho deu uma... Vamos lá. E nossa última arma aqui, disponível, né, para a gente farmar, está aqui, ó. Aqui, ó. Armas. E você vai ficar chateado, sabe por quê? Essa arma aqui, ó. Essa... Plin... Como que é? Plinx Tênis. É uma arma Tênis, né? Então, meu amigo. Meu irmão de fé, meu irmão camarada, tu vai ter que fazer o seguinte, meu amigo. Tu vai ter que fazer caçada de irmã de Parvus. Lembra? Irmãzinha de Parvus. Vem aqui em Plutão. Está vendo aqui, ó. Missões de captura. Tu vai lá, né? Fazendo sua captura. Mata o vermezinho lá, né? Aí tem aquela mãozinha, põe a moedinha e farma lá. E aí você vai matando o verme. É a arma que você quer? Não é que você sai. E vai indo até achar essa arma lá. Falou, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui em cima, o tutorial da irmã de Parvus. Beleza? E vou deixar uma buildzinha pra mostrar pra vocês. Eu estou farmando lá em Zaryman. Não, desculpa. Lá na Lua. Solo ou em grupo, tá? Eu estou usando minha corinha de farm. Minha velha e boa corinha, rapaz. Vou passar bem rápido a buildzinha pra vocês aqui, tá? Estou usando essa aqui, ó. Usando essa build de chicote, da Cora. Certo? Estou usando... Eu vou deixar aqui azar, mas eu não estou usando azar, tá, gente? Só pra vocês, quem quiser uma azarzinha aí. Uma azar curva. Show. Nossa, a Karius. Que eu estou usando também, se precisar. Tá? Principalmente, nossa, bo... Rapaz, boi me caunda. É, rapaz. Que está dando 2 milhões e 600 de dano, tá? Eu uso essas armas, porque essas armas horríveis. A disposição é máximo 5, tá vendo? Então, meu Riven fica lá no talo. Show de bola? E também, deixa eu mostrar nossa imp, né? Ah, tá. Não esquece de deixar a Naramon aqui, né? Pra o Spaw Spike ficar... Não retirar o seu combo, né? Da milizinha. E deixa eu mostrar meu operador aqui. Vamos lá. E mostra minha. A imp eu estou usando lá. Operador. Vamos lá. Aparatos. Essa imp. Deixa eu pôr aqui. Equipar nossa impzinha. Tá? Eu estou usando essa imp minha. Eu fazia trio com ela, né, tá, gente? Estou usando uma Prisma. Ixi, está saindo bem comercial. Gente, estou fazendo live também. Por exemplo, na Twitch, na Trovo. Não tem uma... A partir das 6 horas, das 6 da noite, eu estou fazendo live lá, tá? Twitch, Trovo e assim vai. Bom, nossa impzinha. Temos aqui a Prisma Clamora, a Ligação Propa e a Marra Cetos, tá, gente? Beleza? Essa é a imp que estou usando aqui. Tinha uma outra que eu usava, mas eu fiz um monte. Eu nem lembro mais. Mas essa aqui é muito boa. E vou fazer uma explicação de como vai funcionar lá para matar o Trax. Vamos lá. Seguinte. Vou mostrar para você aqui, ó. Eu posso fazer depois com a Loba, né? É, vou fazer. Vou fazer um vídeo depois separado, usando a nossa Voruna na missõezinha ali da Lua. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Espero que tenham gostado. Esse é o nosso tutorial para você conseguir farmar todos os itens que estão disponíveis aí na Lua. É, a Loba se espera. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.